A rua é a São Paulo com Afonso Pena ou Afonso Pena com São Paulo Aqui ó, na porta dessa farmácia, olha só, caminhão pegando fogo Olha só, bombeiro chegando, aqui ó, o problema de Uberlândia De quem é a moto lá? De quem é a moto? De quem é a moto? O bombeiro aí ó O problema de Uberlândia é isso daí ó Dificulta demais pro trabalho do bombeiro Olha lá, olha lá, carregado, o ajudante tá ali ó O que que é aí, é só embalagem? É papel, guardanapo de papel É só embalagem, só guardanapo É só guardanapo e toalha de papel Nossa senhora Perigoso isso aí hein Só guardanapo e toalha de papel só Ó, você tava subindo e pegou fogo? A gente parou ali no final vermelho, certo? Aí pegou e... Muito quente essa tarde Saiu fumaça, foi fumaça eu vi, é do baú Eu fui ver que tá pegando ali, abriu a porta e tá pegando fogo Ó, graças a Deus, tá tudo bem com você? Não, eu te dei só o colchão ali Você é o motorista? Não, eu sou o ajudante Ajudante Pra não queimar minhas cobertas, mas não deu jeito, tomou ainda Assim que nós recebemos o chamado lá Prontamente a gente veio aqui no local Segundo o condutor do motorista do caminhão Ele conduzia seu veículo aqui pela via Quando foi abordado por terceiros Informando que havia fumaça no interior do caminhão Aí ele parou seu veículo Aqui nas proximidades aqui Foi constatado realmente que dentro do veículo, dentro do baú Tava saindo, tava pegando fogo Uma carga de papel Uma carga de papel, de guardanapo, papel toalha Que seria entregue aqui na região Agora o que me preocupa, eu fico até assustado A via tá interditada pelo caminhão do bombeiro Lá embaixo tem cone na São Paulo com a Floriano Mesmo assim, motorista de veículos, motos, não respeitam Passa em cima do trabalho do senhor É complicado essa questão realmente Porque muitas das vezes nós temos que chegar e já atuar, né Porque muitas das vezes nós deparamos com o sinistro já acontecendo Então muitas das vezes nós, operadores de trânsito aqui A gente trabalha com o efetivo reduzido E aí muitas das vezes a gente já tem que chegar e combater o incêndio Ou combater, prestar o atendimento rapidamente E o pessoal realmente tem essa deficiência E o pessoal ainda não adequa essa questão